Foi também um great passion, e a força que ele tinha, e eu, antes de ir para o caminho, eu vou explicar, ele está linda, e eu falei com ele, e disse que estava bem, que estava em casa, e que ele sabia que, do ponto de vista clínico, ele não tinha mais muito expectativa, mas que ele era um homem de fé, ele tinha esperança que a fé, Deus iria a fazer. Você está triste? Eu liguei o médico dele, o médico disse que ele estava com pressão a 4%, morreu, 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 José Lincar morreu, olha o Lula falando ali, olha ali, não quer mais ouvir? Então está bom. Obrigado.